Já falei do navio negreiro Lindo, compadre, de chicada, silva e de debret Cantei capoeira mata um Pega no gansá, pega no gansê Falei também em uma ocasião Do rei de França, na ilha da sombra Coração, fui até as minas do rei Salomão No Ita, no Norte, explode coração Eu cantei, cantei, eu cantei O meu canto é pro mundo cantar, vou cantar Sou o sal que dá tempero, eu sou salgueiro Vem comigo salgueira Eu, eu cantei Eu, eu cantei O meu canto é pro mundo cantar, vou cantar Sou o sal que dá tempero, eu sou salgueiro Vem comigo salgueira Salgueiro O meu canto é pro mundo cantar, vou cantar O meu canto é pro mundo cantar, vou cantar De bamba e sou salgueiro Eita salgueiro Eita salgueiro Sou o salgueiro Sou o salgueiro Sou o salgueiro Sou o salgueiro Sou uma história bem contada Sou a alegria e amor Aplausos do meu país Orgulho dessa nação Meu jeito me faz feliz Enredo o ano inteiro Raiz torrão brasileiro Sou salgueiro Sou alegria e amor Aplausos do meu país Orgulho dessa nação Meu jeito me faz feliz Enredo o ano inteiro Raiz torrão brasileiro Sou salgueiro É contigo, Flávio Já falei Do navio negreiro De chicada, silva e de deprê Cantei Capoeira mata um Pega no gansá Pega no gansê Falei também Uma ocasião Do rei de França Pega no gano Días Caraca no gano Tchau Do nach ngo Eu vou já 外